Oi pessoal, estou aqui com vocês de novo! Hoje a gente vai cuidar de novo dos nossos queridinhos filhinhos Eu não sei onde que eu estou, gente, estou na cama e estou aqui Hoje eu tenho que trabalhar muito, né gente? Colocar roupa pra lavar, também porque a gente porca colocando a toalha no chão Eu vou tomar um banho, gente Ou vocês não podem E nós saiam daqui em um segundo Um, dois Agora lá, vocês limpam Feche os olhos agora Pronto Agora eu vou secar meu cabelo Ai, estou muito baixo Ai, peguei Não, porque eu soltei Prontinho Agora eu preciso ver se a comida está pronta Eu vou colocar meu cabelo Um, dois Esse é bem legalzinho Né, querido? Cadê a Beatriz? Tchau, tchau, tchau